Fala galera que curte o canal Brasil do Trecho, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com a transportadora JSL que está com vagas para o motorista carreteiro. Então vamos lá, a vaga disponível para o motorista carreteiro e os requisitos são habilitação categoria E e também é necessário possuir o curso de cargas indivisíveis. Se você ainda não tem o curso de cargas indivisíveis, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário da Central do Caminhão. É uma escola onde tem o curso do MOP e também de cargas indivisíveis, incluso na CNH. Eles possuem autorização do Denatran. É só vocês clicar no link, já vai entrar direto no WhatsApp e vocês avisem que vem aqui pelo canal que vai ter um desconto especial. E esse local da vaga aí é em Piracicaba, São Paulo. E os benefícios são remuneração compatível com a função e outros benefícios que não foram divulgados. E o valor do salário também não foi divulgado. E os interessados devem enviar o currículo para selecão.com.br Tá bom? É só vocês enviar o currículo atualizado aí e aguardar o contato da empresa. Eu desejo boa sorte para vocês e até o próximo vídeo.